Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode conversar conosco através do nosso e-mail atletasnoar.boasnovas.tv Você pode também participar do sorteio dos brindes que a gente sempre tem mostrado por aqui. Entra também na loja virtual do site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org Lá tem a loja virtual onde você pode adquirir todos os produtos que a gente sempre tem mostrado aqui e também, né Miriam, inscrições do... As inscrições estão abertas para o nosso congresso. Entra lá na página de Atletas de Cristo no Facebook ou no nosso site e faça a sua inscrição. Poucas vagas. Vamos lá, corre lá para se inscrever. BH dezembro, corre porque vai lutar. Já estamos chegando. Vamos lá? Vamos lá. E agora você também pode falar com a gente pelo nosso WhatsApp. Mande seus vídeos, fotos e informações pelo DDD21 e o número 979-864-957. Repetindo, 979-864-957 com o DDD21. Manda para a gente que a gente recebe vocês com a oportunidade. É mais fácil ainda de se comunicar com a gente, pessoal que recebe os brindes para mandar as fotos. Tem o pessoal da camisa do Flamengo lá, Janaína, Janaína, está devendo a foto lá com a camisa do Flamengo que recebeu. Já recebeu. Vai ficar até mais fácil de concorrer também, né? Que a gente vai ter mais acesso, mas a gente gosta do compartilhamento que vocês acabam divulgando no nosso programa que a gente quer alcançar o maior número de pessoas possíveis. É isso aí. Mas agora, através desse número do WhatsApp, já fica mais fácil para você também conversar conosco. Bom, vamos falar de surf agora. O australiano Mickey Fennin venceu o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, e conquistou o título da etapa de Trestles, da Califórnia, no Circuito Mundial de Surf. Com o resultado, Fennin assumiu a liderança do geral, somando 44,700 pontos. Mineirinho é o segundo colocado, seguido pelo também brasileiro Adriano Felipe Toledo. Perdão, Adriano é outro. O atual campeão mundial, Gabriel Medina, está na sétima posição. A primeira etapa do circuito será disputada em Landes, na França, entre os dias 6 e 17 de outubro. E no feminino, a havaiana Carissa Moore venceu a etapa californiana e voltou à ponta do Mundial. Na final, Moore derrotou a sul-africana Bianca Biltendag. A próxima etapa do Circuito Mundial de Surf Feminino acontece entre os dias 22 e 28 de setembro, em Cascais, Portugal. Realmente, o Medina, ele deu uma caída, mas é normal, né? Um garoto tão jovem... Ele está sendo muito assediado também, está complicado o ano dele para administrar tudo isso. Ele está vivendo um ano da repercussão do título que ele ganhou. Sim, é verdade, concordo com você. Porque ele tem potencial incrível, né? Porque ele ganhou com 17 para 18 anos, um título mundial, bateu Kelly Slater. Exatamente. Então, acho que, assim, ele... O próprio Fênin, que é o tricampão mundial. O próprio Fênin e o marketing caiu em cima, tudo caiu em cima dele, as fãs e tudo, e o foco ficou em cima do garoto. Lógico que a pessoa pina um pouquinho, né? Do nada está no topo do mundo, né? Dentro da cabeça, o lado psicológico deve ser bem difícil de se administrar. De qualquer forma, ele ainda tem chance, né? Ainda tem algumas etapas a serem disputadas esse ano. Eu torcer muito por ele. E a Brazilian Storm, de um modo geral, está muito bem, que é o apelido de todos os surfistas, né? A tempestade brasileira, tem o Mineirinho, tem o Felipe Toledo, enfim... A tempestade brasileira ainda pode causar um estrago, né? É o que eu falo, né? O Mineirinho, ele sempre tem bons resultados, então, pesa um pouco da experiência, né? Ele já participou de inúmeros circuitos e ele demonstra, né? Que com o passar dos anos, o surfista melhora. Ele pega mais a experiência da onda. Legal, né? Vamos torcer para que o Brasil consiga, pelo menos, mais um título, né? Vai ser legal. Com certeza. Se não for esse ano, enfim, todos eles são muito jovens, né? Uma garotada que está chegando agora e tem condições de ganhar, se não for esse ano, ou ano que vem, enfim... Um detalhe, uma onda, pode mudar tudo, né? Para os próximos anos, a gente está bem representado, pelo menos. Com certeza. Beleza, vamos mudar de assunto? O assunto agora é campeonato brasileiro, que teve no fim de semana a sua vigésima sétima rodada. No sábado, o Palmeiras bateu o Grêmio e voltou ao G4. Internacional e Figueirense empataram. E na estreia de Eduardo Batista, no comando do Fluminense, foi a Ponte Preta quem saiu comemorando. Vamos aos lances. No Pacaembu, o Palmeiras duelou contra o Grêmio. Logo aos seis minutos, Robinho cobrou falta na área, Thiago saiu mal na bola e Vitor Hugo abriu o placar. O Verdão vacilou na saída da bola, Douglas deu o passe açucarado para Luan deixar tudo igual. Após boa trama do time palmeirense, Lucas cruzou na cabeça do Paraguai Lucas Barrios. 2 a 1. Robinho roubou a bola e cruzou para Gabriel Jesus, que dividiu com o Bressan. Na sobra, Rafael Marques ampliou para o Palmeiras. Douglas cruzou e a bola bateu no braço de Amaral. Pênalti. Luan cobrou no alto, sem chances, para Fernando Praes. E ficou assim mesmo. Palmeiras 3, Grêmio 2. Em casa, o Internacional recebeu o Figueirense. O time gaúcho estava com muitos desfalques, fato que foi crucial para o resultado da partida. O jogo foi truncado no meio de campo, com muita marcação. Aos 36 minutos da primeira etapa, Alex foi derrubado na área. O lance polêmico gerou muita reclamação no Figueira. O próprio Alex foi para a cobrança e fez 1 a 0 o Colorado. Os catarinenses voltaram melhores no segundo tempo, protagonizando lances de perigo na área do Inter. E a pressão surtiu efeito. Leandro Silva lançou nas costas da zaga gaúcha. O lateral encontrou o Thiago Santana entrando na área, que de pé direito deixou tudo igual no Beira Rio, 1 a 1. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta enfrentou o Fluminense. A macaca começou a avassaladora na primeira etapa. Após erro tricolor, Felipe Azevedo puxou o contra-ataque e tocou para Borges. O atacante ganhou na corrida e bateu cruzado, 1 a 0. Diego Oliveira invadiu a área e foi derrubado pelo lateral Renato. Fernando Bob bateu no meio do gol. Agora lindo lance. Diego Oliveira entortou o Douglas e cruzou no meio da área. O zagueiro Marlon tentou cruzar e fez contra. 3 a 0 o macaca no primeiro tempo. No comecinho do segundo, o Flu marcou. Gustavo Scarpa tentou na entrada da área. A bola voltou para o meia, que fez tabela com o Fred e bateu no cantinho. Depois de seis jogos, Ronaldinho entrou no campo pelo Flusão e pouco tocou na bola. O time paulista só administrou o jogo até o apito final do juiz. 3 a 1, Ponte Preta. Tá aí, primeiro tempo dos gols já foram. Tem o nosso amigo que queria o Ronaldinho no Vasco. Acho que hoje ele deve estar feliz. Acho que ele está feliz. Estou feliz, na verdade, né? Estou feliz por ter passado para frente esse rapaz aí, porque está difícil. Eu sempre coloco aqui minha admiração pelo Ronaldinho, pelo futebol, por tudo que ele já fez. Pela magia que ele colocou na bola com os pés, né? Mas tem que saber a hora de parar. É verdade. Na verdade, nem às vezes é questão de saber parar. Acho que a questão dele é vontade de demonstrar ainda, porque com 35 anos, ainda é uma idade. Você vê o Zé Roberto, ele é mais de 40. Mas a gente precisa avaliar a questão de ser um atleta ou ser um jogador de futebol. Jogadores que são atletas, eles têm uma durabilidade dentro do campo muito maior do que aqueles que são apenas jogadores. Ele falou uma vez que, ah, Du, a forma física que eu estou, o futebol que eu estou jogando, eu vou jogar até 48. Eu estou tranquilo. Pô, você vê o Zé Roberto sequinho, é só com 30, não quer treinar, não quer se esforçar, ele com 45, daqui a pouco vai estar jogando. Mas é um destaque para o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras já tomou, agora está no G4. Um jogão de diversas chances, tanto o Grêmio também, dentro do G4, em terceiro lugar, muito bem no campeonato, com praticamente 50% do seu elenco feitos no próprio Grêmio, na categoria de base. O Grêmio que tem sido um referencial também fora de campo, com uma diretoria já pensando diferente, já nessa questão de tornar o clube, a ideia de um clube empresa, né? administrado por pessoas competentes, que saibam, não saibam só de futebol, mas entendam também de administrar uma empresa. E o Grêmio também tem se destacado nesse sentido, por isso, apesar de ter feito, montado um elenco humilde, digamos assim, não tão caro quanto outros elencos do Brasil, mas está conseguindo estar aí esse resultado. Comprovar que não é só talento de futebol, né? Precisa de vários elementos para que um clube possa conquistar resultados. E o destaque na base, o Luan, ninguém fala desse garoto, eu fico impressionado, ele é um destaque, ele tem 21 anos, ele é o craque do time com 21 anos, o Neymar era o craque do Santos com 21 anos e todo mundo falava do garoto. O Luan faz gol toda a partida, ele é o batedor de pênalti, ele tem 21 anos, é um garoto muito bom, ele merece destaque, ele está ajudando o Grêmio a estar no G4, ele, o Douglas, o Pedro Rocha, todos os garotos tirando o Douglas. O Luan e o Pedro Rocha da base, os dois da base. O Douglas é um pouco um que destoa, mas é o ponto de equilíbrio do time, mas a molecada do Grêmio, muito boa de bola, a gente vê pouco alarde em cima dessa garotada, né? Vamos esperar que alguém preste um pouquinho mais de atenção aí no Grêmio. É verdade, é isso aí, o Palmeiras também, apesar de alguns desfalques que acontecem de uma rodada e de outra, conseguiu também essa bela vitória, conseguiu entrar no G4 com o mole que o Flamengo e o Palmeiras deram no São Paulo, perdão, no meio de semana. Mole na verdade não, a gente já fala que o Atlético Mineiro ficou com o Flamengo. O Figueirense, o Internacional conseguiu um empate dentro de casa com o Figueirense. Péssimo resultado. Pro Internacional que estava almejando chegar ali, encostar na galera do G4. E a gente não entende, né? O Inter tem um elenco bom, né? Ganhou do Corinthians dentro de casa, do líder do campeonato, que estava atropelando todo mundo e ganhou do Corinthians. Aí só pegou o Figueirense, todo mundo está achando, agora a gente vai... Mas o Inter tem uma dificuldade muito grande, principalmente com times que aguardam o Inter atacar. Às vezes parece que o Inter não sabe muito o que fazer com a bola. O D'Alessandro não está numa temporada tão inspirada, inclusive nesse jogo nem estava. O Alex é um bom meia, mas não chega a ser um grande armador. Ele não é o articulador. Ele é o articulador que o time precisa. Ele junto com o D'Alessandro formam um meio campo muito mais forte. Mas enfim, o Internacional deu mais um mole aí. E o Figueirense, que no início do campeonato estava ruim. Depois deu uma melhorada e ninguém falava mais de rebaixamento do Figueirense. Entrou na zona de rebaixamento de novo. Tem que ficar de olho em René Simões. René Simões tem que se ligar. Bom, vamos lá para o segundo tempo dos gols. Temos como destaque mais uma vitória do Corinthians, que agora tem cinco pontos de vantagem na liderança. Em casa, o Goiás venceu e deixou a zona de rebaixamento. O Vasco ainda está no Z4, mas saiu da lanterna depois de bater o esporte no Maracanã. Na Arena Corinthians, o líder do Brasileirão recebeu o Santos e encerrou o jejum de vitórias em clássicos estaduais. Mas o jogo foi nervoso. Wagner Love já chegou com duas chances claras no início da partida. E assim seguiu o jogo. O Santos chegou pouco, como neste chute definido por Cássio. Parecia um empate para a frustração da torcida. Mas numa falta dentro da área, expulsão de David Braz. Errada. E Jadson fez 1x0. Depois, Elias passou para Jadson, que limpou a marcação e fez um golaço. 2x0 Corinthians para cá final. No Serra Dourada, 45 graus de temperatura para Goiás e Joinville. Bom para o time da casa, que venceu e saiu da zona de rebaixamento. Começou bombardeando. E numa dessas, ganhou o escanteio e fez 1x0 com a bicicleta de Fred. No primeiro tempo, o Joinville só chegou nesta cabeçada de Marcelinho Paraíba. Na etapa final, os catarinenses voltaram mais ligados. Só que foi o Goiás quem marcou de novo. De pênalti, Erick fez 2x0. Depois, Bruno Henrique enfiou na área para Erick completar a goleada. 3x0 Goiás, décimo sexto colocado. No Maracanã, mais uma importante vitória do Vasco na luta contra o rebaixamento. Diante do esporte, o time carioca começou com tudo e abriu o placar na jogada de Madison, que cruzou na área. A bola sobrou para Nenê, que chutou e contou com um desvio para fazer 1x0 Vascão. Rafael Silva quase ampliou, mas a bola não entrou neste chute por cobertura. O Cruz Maltino ainda teve um gol mal anulado nesta cabeçada de Serginho. A arbitragem entendeu que Rafael Vaz estava adiantado, mas ele não tocou na bola. O esporte, que pouco tinha feito até então, foi para o ataque e conseguiu um empate. André recebeu dentro da área, matou no peito e fez 1x1. Só que no segundo tempo, no escanteio, Rafael Vaz colocou o gigante da colina de novo na frente. Gol que tirou o time da lanterna. 2x1 Vasco, placar final. Aí, rapaz, o Vasco está se recuperando. Deixa eu só falar que antes eu falei do Renê Simões no Figueirense, a dança das cadeiras é tão rápida que ele já rodou também. O Vasco, Miriam, saiu da lanterna pelo menos e já dá uma esperança ainda maior. É isso que a gente falava aqui, eu até falei isso também ontem no jornal com o Mário e com o Hebert, que desde o início dessa saga do Vasco, a gente falava, o Vasco não pode pensar em ganhar 10 jogos, tem que pensar jogo a jogo e está fazendo isso, o Jorginho está conseguindo os pontos. O Leão por dia. Em casa, está conseguindo as vitórias, Natan? Não consegui, não consegui antes. Foi ao Mineirão, empatou com o Cruzeiro, o jogo dificílimo, e está conseguindo os pontos. Eu acredito que é muito em função do trabalho emocional que o Jorginho faz com os jogadores. Porque a gente sempre vinha falando, né, que o Vasco não tem time para cá, perdendo desse jeito. Então a gente sabia que era bem uma estrutura emocional do jogador e o técnico, ele tem um dos papéis de um técnico, também a trabalhar, ele não pode olhar o jogador apenas como corpo, como físico, mas ele sabe que quando entra em campo, entra corpo, alma, espírito, o cara tem que estar bem para poder render o máximo. Mas o presidente também atrapalha um pouquinho, né? Ali atrapalha muito, rapaz, é complicado o negócio ali. Mas é isso, o Vasco pelo menos já está se recuperando aí e tentando escapar da zona de rebaixamento, e o Corinthians, que merecidamente, um jogo até disputado, bem disputado somente no primeiro tempo, mas o Corinthians conseguiu regular, como sempre, positivamente falando, né, sempre jogando acima da média, e aí conseguiu mais uma vitória e se mantendo a cinco pontos ainda do Atlético Mineiro. Rapidamente, um absurdo essa expulsão do David Braz, já é a segunda vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, mas na primeira o jogador se acusou, dizendo que foi ele quem fez o pênalti e a expulsão foi trocada. Nesse lance, não, o Zeca não foi sincero e não trocou a expulsão, ele deixou o David Braz sair de campo e não se autuou. É, seu bandeira acabou vendo errado, né, falou para o árbitro, o árbitro acabou expulsando o David Braz erradamente. É lamentável a arbitragem ainda no Brasil. Vamos para mais um intervalo? Na volta tem o terceiro tempo do Brasileirão. Destaque para o passeio do Atlético Mineiro sobre o Flamengo. Tem ainda as quartas de final da Copa do Brasil, não sai daí, a gente já volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.